Por que você não brota aqui, senta pra mim Se quer boldim pra tu fumar, pra tu transar No meu quarto, tu fica de quarto, balão apertado Duvido que tu vai querer ir embora Tu é gostosa, e sexo contigo é bem mais que uma hora Então vem, senta pro pai Então vem, senta pro pai Ela só senta quer fudir, vou arrastar ela pra base Vou tocar nessa piranha, vai na hidromassagem Eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo Vai na hidromassagem Se a piranha gritar, é porque eu fiz o meu papel Se a piranha gritar, é porque eu fiz o meu papel Eu boto de quatro Eu boto de quatro Eu boto de quatro Eu boto de quatro Porque você não brota aqui, senta pra mim Se quer boldim pra tu fumar, pra tu transar No meu quarto, tu fica de quarto, balão apertado Duvido que tu vai querer ir embora Tu é gostosa, e sexo contigo é bem mais que uma hora Então vem, senta pro pai 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 Ela só senta que é fudida, vou rastar ela pra base Vou tocar nessa piranha lá na hidromassagem Eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo Lá na hidromassagem Se a piranha gritar, é porque eu fiz o meu papel Se a piranha gritar, é porque eu fiz o meu papel Eu boto de quatro Eu boto de quatro Eu boto de quatro